Vamos fazer um levantamento lateral com o braço bem estendido, usando uma isometria de 2 segundos em cima. A gente vai fazer 10 movimentos durando e 10 movimentos direto, sem parar. A gente vai fazer e depois passar de uma isometria para o que vai usar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por exemplo, nesse treino dela, a gente utiliza muitas elevações laterais, frontais, não uso tanto o desenvolvimento de ombro. Eu uso mais para trabalhar mais, para deixar o ombro mais arredondado possível, o que requer a categoria dela, que é de homens físicos. Então a gente utiliza esse tipo de treinamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa posição só parece quando está seca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Tchau, tchau. 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 de coragem, de determinação, de garra, de humildade acima de tudo. A Roberta é uma pessoa que tem amizade com todo mundo, é uma pessoa simples, é uma pessoa acessível e ela é merecedora de tudo que está acontecendo na vida dela. Eu amo você, Roberta. E é isso. Mas eu começo como? Eu amo você, Roberta.